Vamos mostrar agora o flagrante de um acidente entre um trem e um carro ontem à tarde no bairro Lagoa dos Monjolos, lá em Bambuí. Olha que impressionante as imagens. A câmera de segurança registra o momento em que o trem surge em baixa velocidade próximo à passagem de nível. Logo depois, o palio aparece nas imagens também com a velocidade reduzida e tenta atravessar a linha. O carro é atingido e arrastado por vários metros até que o trem consegue parar. Segundo o SAMU, um idoso de 72 anos, passageiro do carro, foi socorrido consciente e se queixava de dor no peito do lado esquerdo e no braço direito. Ele foi levado para o hospital Nossa Senhora do Brasil. O motorista de 41 anos é inabilitado e o veículo está com a documentação atrasada. Não deu para entender. Olha a velocidade que estava o trem, quase parando. Quase parando. Olha, você pode ver pelos segundos na tela lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí vem o carro também. Olha só. Dá para entender um negócio desse? Confesso que não entendi. Aí você vai ver o cara que estava dirigindo, não tem carteira de habilitação. Não é possível que ele não viu um trem desse tamanho. E sem contar que já estava em baixa velocidade, aciona a buzina, faz tudo que tem que ser feito, mas acontece. Graças a Deus, né? Graças a Deus que não foi muito grave, apesar de que quem ficou ferido foi um idoso de 72 anos. Quando é idoso a gente sabe que a situação pode se agravar. Mas, gente, é muita falta de atenção. Nós temos que redobrar a atenção, né? Mas, de qualquer forma, fica aí o alerta.